Esse balanço Me faz sentir como criança Na beira do mar azul Sonhei um sonho lindo Um céu azul, mil flores, eu e você Dançando sob a luz do sol Que coisa boa é viver E ver você sorrindo Me sinto leve e solto, cheio de amor Quando estou contigo E só você, meu bem, me faz feliz assim Venha ser meu par nessa canção de amor Vem ser meu par perfeito Venha ser meu par nessa canção de amor Vem ser meu par perfeito Esse balanço Me faz sentir como criança E esse balanço Me faz sentir como criança Na beira do mar azul Sonhei um sonho lindo Um céu azul, mil flores, eu e você Dançando sob a luz do sol Que coisa boa é viver E ver você sorrindo Me sinto leve e solto, cheio de amor Quando estou contigo E só você, meu bem, me faz feliz assim Venha ser meu par nessa canção de amor Vem ser meu par perfeito Venha ser meu par perfeito Venha ser meu par perfeito Venha ser meu par nessa canção de amor Venha ser meu par perfeito Venha ser meu par nessa canção de amor Vem ser meu par perfeito Se inscreva no canal